Pica-Pau O Pica-Pau e o Professor Uma Distribuição MCA Versão Brasileira BKS Esta cena de total devastação mostra o que é a obra do Pica-Pau Vermelho Os danos causados por essa ave destruidora custa às empresas de serviços públicos milhões de dólares anualmente Mas há esperanças ainda, pois neste exato momento o famoso professor Grossenfieber Está desenvolvendo um plano para erradicar essa ameaça pica-palesca Professor Grossenfieber Oh, oh, olha! Ah, o professor pode nos mostrar a sua nova invenção secreta? Eu pode mostrar se você não contava nenhuma pica-pau É que quando o pica-pau boba vê a tabuleta de boas-vindas, almoço grátis, ele entra no armadilho Eu tenho que rir quando eu penso como o pica-pau é boba É que preso na torta de morango tem um peso de 250 quilos Quando a abóbada fica a pica-pau comer torta de morango, o peso de 250 quilos desce e faz ele ficar amassado Está cheirando gostoso Olá, está procurando por mim? Beleza-te a sua casa? Como estava essa pica-pau boba? Puxa, agora eu vou pegar ele, nem duvido Torta de morangas, muito gostoso Olá, quer um pouco de torta de morango? Não, você quer? Coma um belo pedaço da torta Mais torta Bondinho, mais torta Mais torta Toga Dessa vez eu vou dar uma cheita nessa pica-pau Ei, quer tirar uma retrato? Eu quero Pica-pau boba Deixa no melhor perfil, chuta Dessa vez eu acabo com ele Estou sorrindo Quero uma dúzia de esqui Põe no pica-pau boba, abrindo a porta Leva uma pancada na pico Pica-pau, vem comer uma gostosa torta da morango Paca, pica-pau mais miserável Entra Deixa eu funcionar Entra Oh, Nay retrospect Oh,are que aquele foie Ouque I aquele pica-pau poba Um bom charuto, de que marca será ele, hein? Charuto explosivo. Eu vou mostrar a ele, desta vez, que é o mais sabido. Oh, muito bom ele! Amor, dança! Beijo! Hum, eu mal posso esperar por aquele pica-pau-pau. Ande! Perdão, gatinha, mas será que não nos conhecemos de alguma árvore lá em Salvador? Ou teria sido num pinheiro em Porto Alegre, hein? A pica-pau-pau está caindo no cilada. Primeiro as damas, gracinha. Peguei ele, peguei ele! Oh, era só uma boneca. Hoje, professor Piruta, eu vou mostrar uns truquezinhos para ele, ele vai ver só. Consegui esmagar o problema pica-pau. Agora eu vou comemorar. Dança! Venha, minha pequena flor. Vamos dançar, hein? Vamos dançar! Ei! 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 Que tal, hein? inimigo.